Sobre toda a terra tu és o rei Sobre as montanhas e o pôr do sol Uma coisa só meu desejo é Vem reinar de novo em mim Reina em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Sobre o meu pensar Sobre o meu pensar Tudo que eu falar Faz-me refletir a beleza que há em ti Tu és para mim Mais que tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reina em mim Com o teu poder sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim, Senhor Olá, amado discípulo da igreja central É uma alegria nós estarmos aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus O nosso estudo que será tema das nossas células nessa semana E o desejo do nosso coração é que a bênção do Senhor possa repousar sobre você, sobre a sua família O cuidado do nosso pai, que é eterno, se manifeste sobre a sua vida Que nós possamos fazer desse cântico que acabamos de entoar a nossa oração Vem reinar em mim, Senhor O sermão que foi pregado desse texto foi feito pelo reverendo Osni No domingo à noite, no culto da noite E nós vamos ler o texto que servirá de base desse estudo Que tem como título Jesus voltará O texto básico está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1 A leitura será feita nos versículos de número 9 a 11 Que diz assim Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles E uma nuvem o encobriu dos seus olhos E estando eles com os olhos fitos no céu Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco Se puseram ao lado deles E lhes disseram, varões galileus Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu Virá do modo como o vistes subir Eu achei extremamente propício e adequado Reverendo Osni voltar ao livro dos Atos dos Apóstolos Que nós tivemos aí meditando naqueles 50 dias De plenitude do Espírito Dia a dia, lendo uma meditação E já no início do sermão dele Ele compartilhou que seria impossível Um momento como esse que nós estamos vivendo Não voltar a esse texto Que fala de alguma forma sobre a vinda de Jesus E na introdução do nosso estudo está assim A volta de Jesus é uma doutrina que nos traz esperança O momento que estamos vivendo por conta da Covid-19 Assolou todo o mundo Este momento faz parte dos sinais bíblicos De que se aproxima a volta de Cristo Sendo assim, veremos neste estudo Que a segunda vinda de Jesus é um fato Inquestionável e inconfundível Que culminará com o arrebatamento da igreja E em seguida nós temos aqui então As nossas questões para reflexão E a primeira delas é A volta de Jesus é a esperança da igreja Enquanto o reverendo Osni proclamava o sermão Ele declarou isso algumas vezes Que a volta de Jesus é a esperança da igreja E o questionamento para nós aqui é Como você entende essa afirmativa? Como você pode aplicar na sua vida essa frase? A volta de Jesus é a esperança da igreja Não é, reverendo Osni? Como que nós podemos aplicar para nós hoje Essa frase? Essa frase de Jesus Não desse jeito, né? Porque esta é uma frase usada No mundo teológico E também é uma expressão extraída De tudo que se trata No Novo Testamento Sobre a volta de Cristo Jesus Ele foi muito enfático Sobre a volta de Cristo Jesus Ele nos alertou Jesus contou parábolas Falando sobre isso Não apenas aqui eu citei A parábola das dez virgens Mas nós temos ali outras parábolas Paulo Ele abordou esse tema E Pedro falou sobre isso E nós sabemos que A nossa vida Não se resume Nesse mundo Embora nós gostamos muito do mundo Mas a nossa vida Não se resume aqui Paulo Lá em 1 Coríntios Disse A nossa esperança Se limitasse apenas a este mundo Nós seríamos os mais infelizes De todos os homens Então A nossa esperança Não é aqui Como Não era na vida de Paulo Nem na igreja Chamada a igreja primitiva Então Há dentro de nós Uma grande esperança É irmos Para onde Jesus Vai nos levar Ou agora em vida No arrebatamento Ou quando Aconteceu o arrebatamento E quando Ele levantar Os santos Os salvos Dos túmulos Porque os salvos Que já Passaram desta vida Para outra vida Eles serão O que? Arrebatados E serão transformados Então A nossa esperança Não é aqui Por melhor que seja o mundo Por mais lindo É este mundo Que Deus criou Por mais prazeroso Que este mundo seja Na verdade A nossa esperança Não está aqui Mas está na volta de Cristo E morarmos Onde ele promete João 14 Quando ele disse Na casa de meu pai Há muitas moradas Eu fico imaginando Já até pensei Quando eu pregar Outra vez nesse tempo Que era imaginar E tentar descrever Como será a morada no céu Deve ser tremendo E maravilhoso Verdade Mas Jesus ele disse Que no mundo Nós teríamos aflições Por isso ele disse Tende bom ânimo Porque eu venci o mundo Quer dizer Nesse mundo A gente vai viver Momentos bons Mas muitos momentos Também de agonia E por isso Nós podemos ser Confortados Consolados Por essa esperança O senhor citou O apóstolo Paulo E no sermão Também o senhor citou Quando ele fala Na primeira carta Aos tessalonicenses Consolai-vos Uns aos outros Com essa esperança Com essa palavra De esperança Então Essa frase Ela tem sentido Para nós hoje A volta de Jesus É a esperança Da igreja Nós somos transeuntes Aqui Nós vamos estar Na eternidade Com Cristo A esperança É que ele enxugará Dos olhos Toda lágrima Mas a segunda questão Do nosso estudo Diz assim A volta de Jesus Acontecerá como nos dias De Noé As pessoas diziam Que ele estava louco E não aceitaram O seu convite Para entrar na arca Foram salvos Noé E sua família A saber Sete pessoas Pensando nisso Qual a semelhança Entre o dilúvio E a volta de Jesus E aí só para Refrescar a nossa memória Eu vou ler o texto Que está Em Mateus capítulo 24 Versículos 36 A 39 Que foi o texto Também citado Pelo reverendo Osni Durante o sermão Que diz assim Mas a respeito Daquele dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos dos céus Nem o filho Se não o pai Pois assim como Foi nos dias de Noé Também será A vinda do filho do homem Porquanto Assim como nos dias Anteriores ao dilúvio Comiam E bebiam Casavam E davam-se em casamento Até o dia em que Noé Entrou na arca E não perceberam Se não quando Veio o dilúvio E os levou A todos Assim será também A vinda Do filho Do homem Então nós estamos Vendo aqui Um paralelo Entre a igreja de Cristo Talvez Nós pudéssemos dizer Que a igreja de Cristo É essa arca Não é que Nos tempos do dilúvio Ele foi Feito o convite Para as pessoas Entrarem E todo mundo rejeitou Noé Você está louco E as vezes As pessoas acham Que os cristãos Estão loucos Porque a gente Diz Que Cristo Vai voltar E de fato Ele virá Esse é um fato Que é inquestionável Ele virá Para buscar A sua igreja E aí a gente Faz o convite E muitos rejeitam Este convite Não é assim Isso revela O quanto O ser humano É incrédulo Deus criou o homem De maneira maravilhosa O ser humano É uma criatura Perfeita No sentido Da sua formação Porque só um Deus Perfeito Poderia nos criar Assim Mas Há uma questão Aí Muito séria Que é a questão Da Incredulidade A incredulidade Estava presente Nos dias de Noé Noé Ficou sozinho Anunciando Esta Esta verdade Ele proclamava Ele foi Persistente Ele foi Responsável E Quase ninguém Entrou Entrou A família De Noé Por que? Porque As pessoas Daquela época Elas Não conseguiram Aceitar O convite Que Noé Estava fazendo E o anúncio Que ele estava dizendo E o mesmo Está acontecendo Hoje Em outras Proporções Também Nós falamos Que o único caminho É Jesus Nós falamos Que o homem Só vai ter Salvação Em Jesus Mas o que acontece Com o ser humano O ser humano Ele reluta Para crer Ele não vai Se jogando Nos braços De Cristo Imediatamente A maioria Das pessoas Vem para Cristo Na dor Na desilusão No sofrimento E na beira Do desespero Então Assim também O ser humano Resiste E o que nós Temos que fazer É proclamar Nós não podemos A igreja Não pode Deixar De proclamar A verdade Que é irrefutável Como nós falamos Aqui Ela é Inconfundível Ela é Verdadeira Da volta Do Senhor Jesus Cristo Porque não terá Uma outra chance Se o ser humano A não ser Com uma vida nova Na pessoa De Jesus Cristo E é interessante Que o texto Diz que O povo estava Se casando E se dando Em casamento Quer dizer A vida normal Normal A rotina do dia a dia E talvez Reve até Valorizando As coisas do mundo Seu dia a dia O lazer O trabalho E aquilo que Vem de Deus Não é Aceitado como Prioridade Não é Exatamente E nos nossos dias A gente tem visto isso É só a gente pensar No retorno Para congregar Não é As pessoas vão ao mercado As pessoas vão ao banco Os locais do comércio Estão cheios Mas muita gente resistente A retornar Para congregar Isso é muito Isso é muito estranho Você não acha? Eu acho muito estranho Você está estranhando Também acho Porque é o seguinte Será que aqui Num culto Com todo esse espaço Como nós estamos Tendo aqui Todo mundo de máscara Todo mundo antes Passa álcool gel Na entrada e na saída É mais perigoso É com todo o distanciamento O distanciamento aqui É segundo as normas Será que aqui No culto Você terá Mais riscos Do que Quando você vai fazer mercado Tenho certeza Que todos Nós fazemos mercado Não é só isso Vamos ao banco Vamos As compras Tenho certeza Que os maridos Acabamos de celebrar O dia dos namorados Aí foram Comprar alguma coisa Você não estava sozinho lá Saíram para jantar E nem tinha Muitos casais Foram jantar Muitos têm viajado Eu conheço Muita gente da igreja Que tem viajado E por que Para retornar ao culto Onde há A presença De Deus Onde o Espírito Santo Se faz presente Para comunicar Verdades ao nosso coração E adorarmos E pelo menos A gente nos ver Uns aos outros Porque a gente Ama os irmãos E sente falta deles Qual é o problema Que está acontecendo Só pode passar aí A incredulidade A frieza A indiferença Todo respeito A irmãos tão queridos Que nós amamos Eu sei que alguns Queriam estar aqui Mas não pode Por causa da idade Mas você não pode vir aqui Que grande estacionamento Deus nos deu É verdade Que espaço maravilhoso Deus nos doou aqui Para a gente poder estar Você pode estar em comunhão Com a gente Queridos Vamos deixar a incredulidade Tomar conta Do nosso coração Porque Olha Pastor Emerson Jefferson Todo culto A gente sai desafiado Não é verdade? É verdade Você sente isso também Pastor Léo? Com certeza Através de uma música Mensagem Até uma oração Testemunho Que a gente assiste aqui Tudo isso Aquece a nossa fé É verdade Então Precisamos De ter a nossa fé Avivada E crer que Jesus Está voltando E nós estaremos prontos É isso mesmo E nós somos seres Relacionais Eu acho que Para o brasileiro Esse isolamento Tem sido algo terrível Porque A gente quer ter contato Com os irmãos E virtual Não é a mesma coisa Eu acho que é uma alternativa Mas não é a mesma coisa Bem Mas vamos então Para a nossa terceira questão Vou viver Como se Cristo Voltasse agora E vou trabalhar Como se Cristo Voltasse daqui mil anos Compartilhe o significado Dessas verdades Para os discípulos De Jesus Hoje Essa foi mais uma frase Citada pelo reverendo Osni Durante a exposição Do texto A proclamação Da palavra E isso significa Que a igreja Deve ser apaixonada Pelo evangelho De Jesus Quer dizer A minha vida Deve ser por um caminho De santidade De pureza De retidão De tal forma Que se Jesus Voltasse agora Eu estou Tudo certo Eu tenho Jesus Como salvador Eu tenho caminho Eu tenho uma vida reta Eu vou me apresentar Adiante dele Então Essa é a primeira verdade Que talvez a gente possa Compartilhar aqui Agora Os discípulos de Jesus Eles são incansáveis Eles não arredam Não retrocedem A bíblia diz que Quem põe a mão no arado Não volta atrás Não olha para trás Então nós avançamos Nesse processo De evangelização Que são aquilo Que os discípulos de Jesus Têm que fazer Não é a evangelização A igreja Que vai anteceder A volta de Cristo Não sabemos Qual é E quando A igreja que eu falo São os crentes Somos nós Tem que entender Que só vai subir Aqueles que estão Vivendo de santidade Não é viver De qualquer forma Ou achando Porque eu tenho Uma religião Eu estou garantido Para a volta de Cristo Eu vou subir com ele Então quando eu fiz Essa afirmação Eu estava dizendo Eu tenho que procurar A santidade da minha vida Se eu magoei alguém E eu preciso aprender A pedir perdão Se eu estou Estou muito mundanizado Ou mundanizado Com as coisas deste mundo Porque infelizmente A medida que o tempo Está passando E o secularismo Vai assumindo A todos nós E nós temos que ser Vigilantes sobre isso É muito importante É muito importante A santidade Santidade tem que ser Uma meta do seu E do meu coração Se você não Buscar a santidade Ela não virá Na sua vida Porque a nossa tendência É fazer a nossa vontade Não a vontade do pai Então Eu tenho que viver Em santidade Porque se ele voltar Hoje eu estou pronto Eu não vou ser pego Porque ele virá Como ladrão Não é mesmo? Verdade Pedro fala sobre isso Porque ele virá Como ladrão Então Por que que o ladrão Entra, rouba Tira tudo isso aqui A casa da pessoa Porque ela não está preparada Para impedir o ladrão Ela não sabia Quando o ladrão ia chegar Porque se ela soubesse Ela ia esconder tudo E colocar Travas de ferro Em quatro pontos Da porta e das janelas E o ladrão Não ia conseguir entrar Sem muito barulho E você ia acordar Então nós temos que viver assim E outro Não é porque ele vai voltar Que eu vou acomodar Que eu vou falar Não adianta fazer mais nada Não vamos ficar orando Dentro de casa Não Nós precisamos servir Agora vamos começar aí Em breve O nosso movimento Do lar de paz Que nós já fizemos aqui Inúmeras vezes no passado Peguei a central Com resultados extraordinários Eu vou ter que fazer O lar de paz Vou chamar meus amigos Não cristãos Meus vizinhos Os incrédulos E oferecer ele Eu portar Então eu vou trabalhar Como se ele voltasse Mil anos Na hora que ele voltar Eu estou pronto Se demorar Vamos ganhar mais vidas Para Jesus É isso mesmo Lembrando aquilo que diz A palavra de Deus Segui a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor E a nossa questão Número 4 Está assim Leia primeiro A Tessalonicenses 3 Versículo 13 E comente Quem são as pessoas Que vão subir Com Jesus Eu quero ler então Aqui em Tessalonicenses Capítulo 3 Versículo 13 Diz assim a palavra de Deus A fim de que seja o vosso coração Confirmado em santidade Como nós acabamos de compartilhar aqui Isento de culpa Na presença de nosso Deus e Pai Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Com todos os santos Ou seja Com todos os salvos Que estarão ali Nós podemos perceber então Que as pessoas que estarão ali Quem são aqueles que confessaram a Jesus Que tiveram seus pecados Perdoados Aqueles que buscaram essa vida De retidão Não é isso Reverendo Osnino? Exatamente isso É A importância Hoje De vivemos verdadeiro avivamento Porque o verdadeiro avivamento Ele nos conclama A uma vida mais intensa Na presença de Deus Que seja pessoal Familiar E na própria comunidade Os períodos que as igrejas Mais cresceram Na história do cristianismo Até agora Foram nos períodos Dos avivamentos Dos grandes avivamentos Porque nesse período Há no coração De cada um de nós Uma grande paixão Por Jesus E pelas pessoas Se eu tenho por Jesus Eu vou me santificar E se eu tenho Certeza da vida eterna Eu vou buscar outras pessoas Para terem Jesus no coração Então Paulo na verdade Ele está Dizendo a cada um de nós Da importância De vivemos Em santidade Isso é Eu estou preparado Para a volta de Cristo Vivendo em santidade É que não seja Pego na volta de Jesus Em nenhum momento Em nenhum momento Seja manhã De noite De madrugada Não importa quando Eu estou vivendo uma vida Que vai agradar inteiramente O coração do Pai Amém A nossa conclusão A nossa conclusão está assim A volta de Jesus É um fato inquestionável E inconfundível Não podemos definir Quando será Mas podemos analisar Os sinais E perceber Que este dia Se aproxima Diante da proximidade Do tão grandioso dia A palavra nos alerta A vigiar Está em Mateus 25, 13 Pois é uma época Que aparecerão Falsos profetas Operando grandes sinais E prodígios Com a intenção De enganar Os próprios escolhidos Mateus 24 Do versículo 24 a 27 Nos dá essa afirmativa A vida cristã É marcada Por maturidade Cuidado Cuidado Satanás É especialista Em falsificar Com a intenção De confundir Os crentes Felizes São os salvos Todavia Jesus espera Nos encontrar Em santidade E pureza O senhor quer acrescentar Algo ainda A essa conclusão Eu creio que a conclusão Está muito bem colocada E não haverá Eu quero só encerrar Dizendo isso Não haverá experiência Mais gratificante Pela vida com Deus E pela nossa caminhada De opção Em santidade Do que naquele dia Independente Se não acontecer Se não acontecer Dos nossos dias Nós vamos receber As mesmas manifestações Da graciosidade Da bondade de Deus O dia que ele voltar É assim que o cristão Deve viver E esse é um desafio Que esse tema Deixa para o seu E para o meu coração E se você Meu irmão Meu irmão Preste atenção Se você está vivendo Um dos dias De esfriamento Se a sua fé Está abalada Se você está Indiferente As coisas de Deus Não espere A Bíblia diz Se hoje Ouvir A minha voz Amém Não endureçais Os vossos corações E eu acrescento ainda A fala do reverendo Osni Esse alerta Não é? Cuidado Que nos últimos dias Aparecerão falsos profetas Operando sinais E prodígios Cuidado Para não ser enganado Cuidado Com aquilo Que você tem ouvido Com aquilo Que você tem lido Com aquilo que você tem visto Faça critério Como os crentes de Bereia Analisa Se é bíblico Cuidado Porque podem fazer sinais E prodígios E não são pessoas Tementes a Deus Então é um tempo de alerta Tempo de maturidade De fidelidade Nós não podemos ser Como crianças agitadas Somos levados Por todo O vento de doutrina Nós vamos encerrar Esse momento Orando Agradecendo ao Senhor Por essa oportunidade Por essa palavra Que edificou tanto O meu coração Eu fui muito abençoado Viu, reverendo Com esse sermão Eu venho do trono Da graça mesmo Um alimento sólido Para o meu coração E eu creio Que para a vida De toda a igreja Vamos orar? Pai, muito obrigado Pela tua palavra Que é tão clara Sobre a postura Da igreja Diante de tempos Difíceis De tempos Que são sinais De que se aproxima A vinda de Cristo Que o Senhor Levante uma igreja Forte Consistente Madura Que não se deixa levar Por ensinos Ó Pai Que coçam as orelhas E as pessoas Querem ouvir Aquilo E se entregam As fábulas Tenha misericórdia Ajuda no Senhor A sermos firmes Na palavra Nós abençoamos A cada um Dos nossos discípulos Cada família Representada Dê uma semana De uma semana abençoada De vitórias Livra de todo mal Livra da pandemia Das enfermidades Livra dos laços Do maligno Senhor E que nós sejamos Luz que brilhe Em meio às trevas Nesse desafio Que o Senhor Tem nos dado De ganharmos 5% Do povo londrinense Para Jesus Que nós sejamos Ousados em Ti E que o poder Do Espírito Se manifeste em nós E através de nós Declara a Tua vitória Senhor Sobre cada um Dos nossos discípulos Nós oramos Certos disso No poderoso nome De Jesus Amém E amém Graças a Deus Que o Senhor Te dê uma reunião Realmente abençoada Marcada pela manifestação Do Espírito Santo De Deus E vamos encerrar Esse momento Com este hino Que é tão propício E que marca tanto A história da igreja O mercado está vazio Seu trabalho Já parou O martelo Dos obreiros Seu barulho Já cessou Os ceifeiros Lá no campo Terminaram Seu labor Sai a última notícia É a volta É a volta Do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar Aleluia Aleluia Ele vem me buscar Aleluia Ele vem me buscar